A principal informação vem de São João Batista, por lá já começou a transição de governo. Mas esta transição está trazendo alguns nomes conhecidos da política batistense. Prefeito Pedro Alfredo Ramos, de São João Batista, oficializou através de decreto a equipe de transição do governo, destacando nomes já conhecidos da política local. O grupo que atuará na transição de governo para a administração de Juliano Peixer é composto por Nelson Zunino Neto, Orivan Jarbas Orsi, Roque Fachini Jr., Heriberto Eurides de Souza, Marcos Marcelino e Marcos Aurélio. A coordenação ficará a cargo do advogado e vereador Nelson Zunino Neto, que tem vasta experiência na estrutura administrativa do município. Zunino foi uma figura-chave na gestão de Aderbal Manuel dos Santos entre 2005 e 2008 e atuou na assessoria jurídica da campanha de Peixer. Outro nome de destaque é de Orivan Jarbas Orsi, ex-prefeito de Nova Trento, que nos últimos anos prestou consultoria para diversas prefeituras em Santa Catarina. O atual diretor do Hospital de Tijucas, Marcos Marcelino, também integra a equipe de transição. Marcelino acumula experiência como secretário de Saúde e major de ensino e teve envolvimento ativo em entidades de representação da saúde no estado. Obrigado.